Eu sou a Magna do Jardim Varginha, quero pedir seu voto para o Donato, por quê? Porque ele nunca abandona a gente, ele está sempre a favor dos jovens, incentiva as crianças, nunca deixou de ir ao nosso bairro, no meu bairro sempre ele está presente. Venho através de vocês, amigos, para pedir um voto para o nosso amigo Donato. 13.700 e vote também no Haddad. 13. PT é a nossa esperança, vermelho sangue.